Sexta e fim de semana com um tempo bom em todas as regiões, com predomínio do sol e poucas variações de nuvens e aquecimento, os termômetros atingem facilmente o patamar dos seus 33, 35 graus na imensa região do sul do Brasil, na imensa área, na maior parte das cidades, a temperatura fica nesse patamar, e sendo que em algumas áreas próximas da Argentina, a temperatura pode chegar até uns 35, 38 graus. Então o calor segue predominando em todas as áreas, Serra Catarinense próximo dos 28, 30, Planalto Norte, Campos de Palmas, tudo beirando passando dos 30, litoral passando dos 30 também, quem sabe no fim de semana chegando até uns 35 no litoral sul, uns 35 na região do Vale do Itajaí, inclusive nessas outras áreas do leste, do litoral do Paraná. Então a maior parte das regiões o tempo é bom, tá? Ok. Tempo firme, sol e poucas nuvens, beleza. Tem chance de temporal? Não está descartado. Algum temporal de verão não pode ser descartado. Por quê? Porque a atmosfera vai estar aquecida, tem umidade. Hoje também, hoje também, alguma pancada com alguma trovoada de verão não está descartado. O que é pancada com trovoada isolada de verão? É pancada isolada, como ontem a gente havia previsto. Aqui em Chapecó, por exemplo, no leste da cidade teve pancada passageira de verão, e nas outras regiões não aconteceu nada, rigorosamente nada. Então isso são pancadas passageiras isoladas de verão. Ou pode ter algum temporal, claro, é pancada passageira de verão, pancada isolada de verão, temporal isolada de verão, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Agora, o seguinte, né? Só uma observação rápida. No leste do Paraná, Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, algumas áreas da serra, sempre durante as madrugadas e manhãs tem um pouco mais de nebulosidade. Nessas áreas mais do nordeste de Santa Catarina, leste do Paraná, vai seguindo com nebulosidade variável. Ora, muitas nuvens com céu nublado, ora, períodos prolongados de sol, e alguma chuva rápida e isolada não está descartada. 80% de ambos os dias dessas regiões é tempo seco. Lá de vez em quando que pode ter alguma pancada rápida, algum temporal isolado de verão à tarde, início da noite, não está descartado, mas são pouquíssimas áreas. E lembrando que no amanhecer nessas áreas, alguma garoazinha fraca não está descartada devido o padrão de circulação marítima. Tá certo? E provavelmente que nós vamos ter o domínio do tempo bom, com muito calor durante a sequência da próxima semana. O domingo já aumenta mais a probabilidade de temporais. Por exemplo, hoje e amanhã, são poucas as cidades que podem ter a formação de temporais, mas tem. A exemplo de ontem, muitas passando sem chuva, poucas tendo o registro de temporais, mas tem essa chance. No domingo, uma maior quantidade de cidades acabam tendo a formação de temporais durante a tarde e início da noite. Na próxima semana, esses temporais acabam se tornando mais ativos, mais robustos, mais organizados, atingindo um número maior de municípios. Então, a probabilidade é maior para ter a formação desses temporais. Tá certo? E provavelmente, provavelmente que a gente vá ter uma condição de abafamento, temperatura que deve ficar próximo, acima dos 30 graus a semana toda. Mar calmo, meio metro ao metro, picos de metro e meio. Agora o mar está bem calminho, a ondulação do sudeste. Quer aproveitar a praia agora? Aproveite agora, que daí se malingueira vai estar gelada a água, porque a ondulação vai trocar para o nordeste. Então, aproveite agora. O que puder aí nas praias, piscinas, rios, também está bem aproveitável, justamente porque o calor deve predominar. Então, atenção, protetor solar, tomar bastante água e evitar a exposição prolongada ao sol e atenção para os afogamentos. E é isso aí, pessoal. Estão mostrando alguns mapinhas agora, rapidamente. Segue com o tempo bom, com o predomínio do sol. Nessas áreas aqui, mais do Panalto Norte, Litoral Norte, Vale de Itajaí, algumas áreas da Grande Florianópolis, Leste do Paraná. Tem um pouco mais de nebulosidade, que segue predominando. Muitas nuvens, períodos de sol e chuvas passageiras bem mal distribuídas que podem acontecer por conta da umidade que vem do oceano e por conta, fator secundário, o calor. Temperaturas que podem chegar próximas ou acima dos 30 graus e de algum temporal isolado de verão não está descartado. Nas outras regiões, as pancadas contra o voado de verão, elas são bem localizadas. Repare, ó, tá vendo? Isso aqui é mais para o decorrer aí do final da tarde, início da noite, quem sabe um pouco antes já pode ter alguma pancada rápida, mas não está descartado algum temporal isolado também nessas áreas em tons de cinza. Oeste da região sul do Brasil, sudoeste e oeste do Paraná, tá vendo? E bem pontualmente no Rio Grande do Sul. Essa condição é válida para esse sábado. Domingo, tá vendo? Olha o domingo como é que o número de locais aumenta com a incidência de temporais. E ainda mais que tem essa cor aqui mais verde aqui, que indica uma probabilidade maior ainda para ter esses temporais de verão que são alimentados pelo calor e pela alta umidade. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá vendo? E já tem uma frente fria aqui, ó, no dia 12, aproximadamente. Deve chegar aqui lá pelo dia 14 e 15, aí depois dá uma refrescada leve, mas depois esquenta de novo. E as máximas sempre altas. Ela fica próxima ou acima dos 30 graus em todas as regiões. 33, 35 aqui no sul, 35 aqui no vale, no norte do estado. Uns 36, quem sabe até 37, 38 aqui no extremo oeste. Nessas áreas aqui mais do oeste do Rio Grande do Sul aqui, 38, 39, até beirando os 40 graus. Muito quente mesmo. Oeste aqui do Paraná também, norte, 35, 34. Então, esse é o resumo dessa sexta e fim de semana e a próxima semana. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, tempo bom, tempo firme. Na maior parte dos dias o sol, ele predomina. Tempo seco. E esses temporais, à medida que vai se aproximando aí do fim de semana, da próxima semana, eles vão ficando mais organizados. Ah, isso quer dizer que vai ter temporal todo dia? Não. Vai ter vários locais, vai ter muitas cidades que de hoje até a próxima semana quase nem vai chover. Sabe? Muitas áreas acabam falhando. É temporal tudo mal distribuído. Enquanto numa área chove, na outra área vizinha não chove. E assim sucessivamente. Gente, é tudo temporal irregular, mal distribuído. É tudo chuva irregular. Tá bom? Só que assim, no domingo aumenta um pouco mais a chance e a próxima semana eles ficam, assim, mais frequentes. Eles acabam acontecendo com mais frequência. Muitas vezes a pessoa está no local, vê aquele temporal de verão se aproximando, até torce para que aconteça onde ele está, para dar uma refrescada no calor. E muitas vezes não acontece. Beleza? Um abraço aí para todos. Não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe com seus amigos. E até logo mais.